Esse vídeo é um pedido de socorro. Eu já fiz tudo que eu podia, eu já falei com todas as pessoas que podia, eu já me esforcei o máximo no último ano tratando sobre esse assunto, já falei na tribuna, já falei nas comissões, já falei na imprensa, já apresentei o projeto, eu aprovei na Comissão de Constituição e Justiça, mas eu não consegui resolver o problema e é um problema urgente e gravíssimo. Eu sei que vocês já me ouviram falar sobre isso várias vezes, mas agora a gente tá no prazo final, fatal. Todos os criminosos mais perigosos do país serão soltos, graças à resolução 487 do CNJ, que acabou com os hospitais psiquiátricos de custódia. Os criminosos mais perigosos, aqueles que sequer têm consciência de que estão cometendo crimes, aqueles que estão tão fora de controle, tão fora da sua consciência, que nem sabem as atrocidades que estão cometendo e que por isso não têm a menor condição de jamais voltar a conviver em sociedade, esses serão soltos por uma medida ilegal e inconstitucional do Conselho Nacional de Justiça. E você que tá me assistindo agora é meu último recurso, você é minha última chance, minha última esperança que eu ainda tenho da gente poder evitar essa catástrofe que tá se desenhando pro nosso país. Se você acha que a segurança pública, onde você está morando hoje, está ruim, no Brasil está ruim, espere até todos esses criminosos inimputáveis serem soltos e aí sim você vai ver crimes gravíssimos acontecendo no nosso país. Eu vou pedir pra você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, deixar o like, compartilhar o vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Também vou te lembrar que agora estão abertas as matrículas pra Academia Valete, todos aqueles que me perguntam, e aí quem conecta vai abrir a matrícula pra você fazer o curso de formação mais completo político que existe no Brasil hoje? Pra você, de acordo com a sua aptidão, fazer um teste de personalidade, ter uma grade curricular exclusiva, ter aulas de debate comigo, que dou aulas com base no Schopenhauer e também aulas de processo legislativo e outras que vários outros integrantes da UIVL dão aulas na Academia Valete. As inscrições, as matrículas estão abertas agora, acabaram de abrir, as vagas como sempre são limitadas e você precisa se inscrever. Além disso, quero lembrar que sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo, se você quiser contribuir com o nosso projeto, se inscreve aí no link do Muda São Paulo e também que este é o último final de semana que estará aberto o nosso curso de investimentos pra você construir o seu patrimônio pra hoje, pro médio prazo, pro longo prazo, pra se proteger de toda a catástrofe nas contras públicas que está acontecendo nesse exato momento e que o governo não vai ter dinheiro no futuro pra financiar nossa saúde, pra financiar nossa previdência e por isso é tão importante a gente investir, a gente colocar o nosso dinheiro pra render e se planejar no longo prazo e não entrar nesse esquema de pirâmide desenhado pelo governo que nunca vai ser capaz de nos sustentar. Este é o último final de semana com o primeiro lote aberto, depois disso fecha definitivamente você não mais vai ter acesso a esse preço especial do primeiro lote, então clica no link pra se inscrever. Vamos lá, pra quem não se lembra desse assunto, logo no início do ano passado eu chamei a atenção pra uma resolução do CNJ que começaria a fechar os chamados hospitais psiquiátricos de custódia, os antigos manicômios judiciais. A gente tá falando de cerca de 4 mil criminosos, cerca de 4 mil dos criminosos mais perigosos do nosso país, aqueles que possuem deficiências mentais que impedem que eles sejam sequer presos com os outros presos comuns, que eles precisem de atenção psiquiátrica, psicológica intensiva dentro desses hospitais de custódia em que hoje eles estão presos e estão sendo tratados. Acontece que o Conselho Nacional de Justiça, o órgão administrativo do Poder Judiciário, presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, aprovou uma resolução, acabando por resolução, o que é ilegal, isso deveria ter sido feito se for pra acabar com o hospital de custódia pelo Congresso Nacional, por meio de lei, ou seja, invadiram a competência do Legislativo e acabaram com uma resolução do CNJ com os hospitais de custódia, mandando fechar gradualmente ao longo do próximo ano. Pois muito bem, está passando esse prazo de um ano, todos os hospitais serão fechados, todos os criminosos estão prestes a estar na rua. O que eu fiz? Eu apresentei um projeto de decreto legislativo pra assustar essa resolução do CNJ, consegui articular sua aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, nós aprovamos com relatório o deputado Francisquini. Não consegui, consegui pautar em plenário, só que o CNJ fez pressão e fez o presidente da Câmara voltar atrás na pauta desse projeto de decreto legislativo, dizendo que seria um afronto ao CNJ, enfim, os deputados ficaram com medo de enfrentar. Ingressei, então, com uma ação de descumprimento de preceito fundamental, arguindo a inconstitucionalidade da resolução do CNJ pro Supremo Tribunal Federal. Conversei um a um com a maior parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O processo caiu pro ministro Edson Fachin, ele negou o meu pedido de eliminar pra que os hospitais fossem mantidos até que a ADPF fosse analisada e até agora tá sentado em cima da ação e não leva pra julgamento, o que vai acabar o prazo, vai acabar a efetividade da ADPF, o mérito vai ficar prejudicado da questão, porque todos vão ser soltos. Então, eu já conversei com todos os líderes partidários, com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, com a maior parte dos ministros do Supremo, já falei em entrevista, já falei na tribuna, já falei em comissão, já aprovei PDL em comissão. O deputado Carlos Jordi apresentou um projeto pra, de fato, deixar muito clara a legalidade dos hospitais psiquiátricos de custódia e não dar nenhuma margem pra interpretação judicial que acabe com esses hospitais. Até agora, estamos tentando pautar a urgência em plenário pra gente aprovar, não conseguimos. Tá sendo uma luta imensa. Há vários setores do Ministério Público e do Judiciário, da OAB, que estão apoiando a nossa iniciativa, o nosso trabalho. Aqui no Estado de São Paulo, por exemplo, o juiz Scorsi, que é um juiz brilhante, responsável pela maior parte dos presos psiquiátricos, declarou a inconstitucionalidade dessa resolução do CNJ, mas a sua decisão pode ser derrubada ainda pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, ou pelo Superior Tribunal de Justiça, ou pelo Supremo Tribunal Federal. Por enquanto, ele está conseguindo segurar uma argumentação jurídica muito bem fundamentada, né, esses presos psiquiátricos no Estado de São Paulo. Em todos os outros estados, né, nós temos já soltos, pessoas soltas, né, em razão dessa resolução do CNJ. Eu vou pegar aqui, né, uma notícia recente do Metrópolis, falando sobre o Distrito Federal. Veja o NAIP e o nível das pessoas que vão ser soltas graças a essa resolução. Olha só, em maio de 2023, a coluna Namira mostrou que entre os pacientes lá do Hospital de Custódia Psiquiátrica da Colmeia, estão presos por crimes como homicídio, feminicídio e caribalismo. Um deles é a Dailton Nascimento Neiva, que ficou conhecido como o maníaco do Novo Gama, cidade do entorno do DF. Neiva confessou seu autor de 10 assassinatos. confessou que vitimaram mulheres, crianças e um bebê. Ele também estuprou três mulheres. A gente tá falando de um maníaco. E veja só, não é um criminoso que comete o crime e depois foge, né, pra... Um cara que é do crime organizado e que tá calculando as suas atitudes. Não! É um cara tão perigoso que ele sequer entende a gravidade, a noção, a maldade daquilo que ele tá fazendo por problema psiquiátrico. Ele mata, ele estupra e depois se entrega pra polícia. É um maluco, é um maníaco. É um sujeito que não tem condições de conviver em sociedade. Então, eu já fiz tudo que eu podia ao longo desse ano pra gente poder derrotar essa resolução. Não consegui. Esse vídeo é o meu último pedido de desesperado. Pra você que tá me assistindo, compartilhar esse assunto, fazer com que ele ganhe mais visibilidade. Leva pro jornal local da sua cidade, leva pro influenciador que você conhece, leva pro deputado que você conhece, pro senador que você conhece, leva pra um desembargador, pro juiz criminal, pra um promotor. É o meu último apelo desesperado pra todos vocês que me assistem e utilizarem toda a rede de vocês pra ver se a gente consegue impedir que essa catástrofe aconteça no nosso país. Porque todas essas pessoas vão ser enviadas pro SUS, pra rede de tratamento psiquiátrico psicológico do SUS. Imagina o estrago que esses criminosos perigosíssimos vão causar pra já sofrida população hoje que sofre com problemas de saúde mental e que precisa ser atendida no SUS. A gente tá falando de uma calamidade que ninguém mais tá tratando desse assunto e por isso eu tô fazendo esse último apelo pra vocês. Pessoal, é fundamental pra você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre que você entre no Clube MBL não só pra ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente pra apoiar o grande projeto que nós temos pro nosso país e vocês sabem de que projeto eu tô falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.